Gente, cidadãos treslagoenses com trabalhos notáveis dedicados ao município foram homenageados em sessão solene realizada na Câmara de Vereadores. Ao todo foram entregues 25 títulos e diplomas a pessoas em diversas áreas de atuação. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian. A Câmara Municipal de Tres Lagoas realizou nesta quarta-feira uma sessão solene de entrega de títulos e diplomas a 25 treslagoenses. Uma das homenageadas foi Ana Cristina Santos, que recebeu o diploma Léo Soto, concedida a profissionais da comunicação, com notáveis serviços prestados ao município. Primeiro eu quero agradecer à Câmara, os vereadores como um todo, pela aprovação desta homenagem, em especial o vereador Antônio Eppich Jr., o vereador Tonhão, que foi o autor da propositura, mas os demais parlamentares também, que todos aprovaram o projeto. É um reconhecimento ao nosso trabalho, acho que é muito importante, porque a gente está no dia a dia defendendo a população, mostrando tudo o que acontece na cidade, com muita imparcialidade, muita ética. E é muito bacana quando a gente tem esse reconhecimento, quando os parlamentares, as autoridades políticas reconhecem o nosso trabalho, que muitas vezes vem até cobrança mesmo em relação ao trabalho deles, mas mesmo assim eles reconhecem o trabalho que a gente faz. E eu estendo toda essa homenagem aos meus colegas de trabalho, porque sozinho a gente não faz nada, a gente tem toda uma equipe, e ao grupo RCN de comunicação, a toda a direção do grupo, que nos dá autonomia e nos permite fazer um trabalho ético, com imparcialidade e um trabalho sério. Ana Cristina Santos tem 22 anos de carreira como profissional da comunicação, e a 13 atua no grupo RCN de comunicação aqui em Três Lagoas. Ela é a jornalista, repórter e apresentadora do RCN Notícias, programa da Rádio Cultura e TVCHD, e também é editora do periódico Jornal do Povo. O vereador Antônio Empic Júnior, o Tonhão, destaca o importante trabalho realizado por Ana Cristina no município e aos Três Lagoenses. Ana Cristina já tem mais de 20 anos de história, e esse diploma é justamente para coroar pessoas que fazem a diferença na área de comunicação de Três Lagoas. Então, jornalista já reconhecida, respeitada, com credibilidade, trabalhando, acredito, no maior órgão de imprensa de Três Lagoas, que é o grupo RCN. Então, fico muito feliz de ser o autor dessa proposição, porque é uma justiça, é um reconhecimento a uma profissional que tem ética, que tem trabalho, que se dedica e que faz a diferença no seu meio. Então, é justamente para coroar todo esse esforço, esse trabalho que ela desenvolveu ao longo dos anos, apesar ainda de pouca idade, mas que tem aí uma extensa folha de serviços prestados na área de comunicação de Três Lagoas. Uma das homenageadas da noite foi a médica infectologista Renata Congro, que atua no Programa de Combate a Infecções Sexualmente Transmissíveis no município. Renata recebeu o diploma médico Pelopidas Gouveia e afirma estar lisonjeada com a homenagem. É muito gratificante, já são 17 anos de formação, 13 anos aqui em Três Lagoas, é um reconhecimento do meu trabalho, então é um momento de muita alegria. Para o vereador Sam Fares, reconhecer o trabalho dos Três Lagoenses, que se dedicam ao progresso da cidade, é uma das funções do Poder Legislativo. Essas comendas, elas têm a finalidade de a gente reconhecer as atividades que essas pessoas fizeram de serviços pela nossa cidade. Em especial, hoje nós temos os dois rôtares, dois grandes clubes de serviços na nossa cidade, que ajudam constantemente a população. Então, poder reconhecer esse trabalho deles. Um clube faz 65 anos e o outro acho que está fazendo 15 anos, se eu não me engano, de existência. Isso é... imagina o tempo que eles não vêm prestando serviços à nossa cidade. Então, poder reconhecê-los é uma grande oportunidade, é uma satisfação que a gente tem de poder fazer isso daí por eles. Você percebe a alegria e a satisfação das pessoas pelo sorriso que eles estão no rosto. E isso é um fator motivador para que eles continuem fazendo o trabalho deles. A mãe do vereador e também ex-primeira-dama do município, Isabel Fares, foi uma das homenageadas da noite com o título de cidadã treslagoense. Isabel é formada em Letras e Direito e atuou na educação inclusiva, se dedicando à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Foi assim, para mim, emocionante. Porque o Cassiano, que me indicou, eu o conheço desde que nasceu. Então, a gente... a infância dele foi junto com a gente. A mãe dele, muito meu amigo. O pai dele, muito meu amigo. E os vereadores aqui, o Tonhão, é também... A gente morou aqui desde 74, então, esses são os meninos da gente, né? O Tonhão é menino, filho da Bazé, sabe? Eu fiquei tão emocionada porque eu já estou com 78 anos. E esses meninos todos, assim, a gente viu crescer. E hoje fazem parte de uma sociedade, de um comando da comunidade, que é a Casa dos Vereadores, me deixou, assim, muito emocionada mesmo. E o reconhecimento do trabalho que a gente prestou para o município. Então, tudo o que você faz, tudo o que eu fiz com consciência e tudo mais, o pessoal está reconhecendo, isso daí não tem o que pague. A sessão foi organizada pelos vereadores Tonhão e Sanfares e Marcos Bazé. Os três apresentaram as proposituras em plenário que foram aprovadas por unanimidade entre os vereadores. Para o vereador Marcos Bazé, todas as homenagens realizadas na noite foram justas e merecidas. Eu acho que a Câmara Municipal faz um trabalho de reconhecimento muito forte quando realiza sessões, trazendo ainda, incentivando ainda mais as pessoas que fazem um papel ímpar na sociedade traslagoense. Então, reconhecer eles no dia de hoje é fazer justiça. Obrigado. 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 Obrigado.